Ainda que a gente tenha hoje equipamentos extremamente sofisticados para avaliar o paciente em anestesia, a avaliação dos planos anestésicos, também conhecido como planos de Guedel, ainda persiste e é extremamente importante. Mas tem também bastante dúvida em relação a essa avaliação. E é isso que a gente vai responder nesse vídeo. Bora lá! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nesse vídeo nós vamos responder três perguntas sobre avaliação de planos anestésicos. E aproveitamos para agradecer a Adriana Mello, a Rafaela Oliveira e a Bianca Schmidt por postarem essas dúvidas, ok? E lembrando, se você não se inscreveu no canal do NAVE, faça isso agora para receber todas as informações quando a gente soltar vídeo novo, ok? Bora lá! Bom, mas antes de responder essas perguntas, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo sobre monitoração anestésica que explica como que são divididos os planos anestésicos e esse outro vídeo aqui que caracteriza como que são os planos anestésicos na anestesia geral de um cão. Agora, bora lá! A Adriana Mello perguntou Mas a maioria usa anestesia injetável. Na verdade, ela não me perguntou nada, ela afirmou. Eu vou responder o quê, meu velho? Bom, bora lá! Eu peguei essa colocação aí, essa afirmação da Adriana, porque ela traz uma dúvida muito frequente na maioria das pessoas. Quando que a gente pode usar a avaliação dos planos anestésicos em anestesia? Isso gera muita dúvida. Bom, como eu falei para vocês, a avaliação dos planos de Guedel, ela é uma monitoração muito antiga. Talvez uma das mais antigas que a gente tenha na anestesia geral. E ela é muito eficiente, inclusive. Mas ela não serve para todas as modalidades anestésicas. Isso é muito importante a gente entender. Bom, então vamos lá. A grosso modo, nós vamos dividir a anestesia em três possibilidades. Anestesia loco-regional, anestesia geral inalatória e anestesia injetável. No caso da anestesia loco-regional, a gente não vai utilizar a avaliação dos planos anestésicos, porque obviamente esse paciente está em anestesia loco-regional. Então não necessariamente a gente precisa submeter o animal a uma anestesia geral. Ele pode estar sedado, ele inclusive pode nem estar recebendo nenhum sedativo, apenas um bloqueio local e a anestesia e a cirurgia rolar normalmente. Então na anestesia loco-regional em si, nós não aplicamos os planos anestésicos, ok? Na anestesia geral inalatória, que nós utilizamos obviamente os anestésicos inalatórios, nessa modalidade sim nós vamos utilizar a avaliação dos planos de Guedel, porque essa modalidade, ela permite depressão generalizada do sistema nervoso central. Então obviamente esse paciente está em hipnose e a avaliação dos planos anestésicos cabe nessa situação, ok? Aí nós chegamos na situação da anestesia injetável, que é a colocação da Adriana. Bom, no caso da anestesia injetável, nós podemos ter duas situações diferentes. A primeira delas é quando a gente tem a base da anestesia feita pelo Propofol ou pela alfaxalona. Então nesse caso, nós temos a anestesia injetável e esse paciente está em anestesia geral. Ou seja, a base da anestesia é o Propofol ou a alfaxalona, que vão promover depressão generalizada do sistema nervoso central. Então nesse caso, a gente também pode aplicar os planos de Guedel no paciente, ok? Bom, mas também a gente pode pensar que a anestesia injetável pode ser a modalidade de anestesia dissociativa, que a base da anestesia é um anestésico dissociativo, seja a cetamina, cetamina S ou a tiletamina. Bom, então como a gente viu nessa videoaula aqui, a anestesia dissociativa não promove depressão generalizada do sistema nervoso central, promovendo inclusive estimulação de algumas áreas. Então nesse caso da anestesia dissociativa, não dá para a gente avaliar o paciente nos planos anestésicos. Não cabe, eles não vão funcionar como a gente conhece aí bem detalhadamente. Uma situação que gera muita dúvida, por exemplo, é quando a gente anestesia um equino com uma formulação que a gente conhece aí vulgarmente como triple drip. Ou seja, a base da anestesia injetável nesse paciente é um dissociativo, um agonista alfa-2 adrenérgico e a guaiafenesina ou éterglicerio guaiacol. Esse paciente fica com anestesia total intravenosa, porque esse paciente está recebendo medicamento por via intravenosa, mas ele não está em anestesia geral. Ele está em anestesia dissociativa. Então novamente, nessa situação, os planos anestésicos não podem ser avaliados, ok? Então é muito importante a gente entender, quando a gente fala anestesia injetável, nós temos que entender se é anestesia geral ou anestesia dissociativa. Então, resumindo, se for anestesia geral, seja inalatória ou intravenosa, a gente pode usar os planos de Geddel. Se não for, eles não cabem, ok? Adriano, e se eu fizer infusão contínua de cetamina com inalatório ou propofol, o que eu faço? Nesse caso, vale anestesia geral. Então mesmo que você esteja fazendo infusão contínua de cetamina, e provavelmente você vai fazer para promover a analgesia, quem manda é o anestésico inalatório ou propofol. Então esse seu paciente estará em anestesia geral, ok? Aí vários planos anestésicos. Adriano, e se eu fizer bloqueio loco regional com inalatório ou propofol? Então, é a mesma coisa. Quem vai mandar nessa situação é o anestésico inalatório ou propofol. Então esse paciente, ele também vai estar em anestesia geral. Inclusive essa associação de bloqueio loco regional com anestesia geral, ela é sempre bem-vinda. A gente discutiu isso em vários vídeos do NAVE já, ok? Adriano, e se eu fizer infusão de propofol com inalatório? Bom, meu velho, nessa situação a gente não precisa nem pensar, né? Você está com duas situações aí de anestesia geral. Então, obviamente, você vai aplicar os planos de Guedel. Eu não vou discutir aqui se vale a pena fazer infusão de propofol com inalatória. Eu geralmente não faço isso, mas tem colegas meus que fazem por vários motivos. A gente vai deixar para discutir isso em outro vídeo, ok? Mas nesse caso dá para aplicar os planos de Guedel, obviamente. Então, resumindo, se o paciente tiver anestesia geral, seja inalatória ou intravenosa, dá para aplicar os planos anestésicos no paciente, ok? Agora nós temos duas perguntas que são muito parecidas. A primeira delas é da Bianca. Professor, na parte sobre o plano adequado, aparece reflexo palpebral presente. Está correto? A outra é da Rafaela. No plano superficial, seria pupila em miose e não em midriase, correto? Bom, vamos lá. Sendo bem pragmático. Você não sabe o que é pragmático? Dá um Google aí. Bom, primeiro vamos responder a pergunta da Rafaela. Plano superficial, pupilas sempre em midriase, ok? Ela pode estar até um tamanho considerado normal, mas nunca em miose. Bom, essa dúvida aí da Bianca é um pouco mais complexa e é aí que começam a gerar algumas dúvidas. Nessa videoaula aqui de planos anestésicos, eu realmente coloquei que plano adequado, o reflexo palpebral está presente. A gente vai ver que tem alguns livros que falam que plano adequado, o reflexo palpebral está ausente. Eu considero o reflexo presente, mas extremamente discreto. Não tão presente quanto o animal ali está começando a superficializar na anestesia. E aí já começam a gerar essas dúvidas. Porque esses reflexos protetores, eles não são perdidos e não estão presentes de uma hora para outra. Eles vão diminuindo de intensidade até eles ficarem ausentes. Ou eles voltam, quando o animal está voltando da anestesia, ali do plano adequado para o superficial, eles começam a ficar um pouco mais exacerbados, um pouco mais frequentes. Um pouco mais de intensidade. Então assim, não é nada assim, vivo, morto, igual aquela brincadeira. Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, errou, começa de novo, vem então. Não, o negócio é dinâmico. E é isso que a gente tem que entender. A avaliação de planos anestésicos não é sem ou zero, não é tudo ou nada. É uma situação bem discreta que a gente tem que entender ali o que está acontecendo com o paciente para realmente caracterizar se ele está em um plano superficial, adequado ou profundo. Ô Neandro, você falou aí que é preciso, e agora? Não, meu velho, é preciso sim. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está avaliando o plano anestésico do paciente, nós não estamos vendo só os reflexos protetores. Nós estamos vendo, então, os reflexos interdital, baríquia traqueal, palpebral e corneal, que geralmente são os dois que a gente avalia, mas também avaliando os parâmetros fisiológicos. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, que é extremamente importante. Então, esse conjunto que vai nos dar a característica de qual plano anestésico que esse paciente está, certo? Então, não é baseado só no reflexo palpebral ou só no reflexo corneal. Inclusive, se a gente ficar testando muito o reflexo palpebral ou corneal, o paciente perde essa sensibilidade no decorrer da anestesia e aí acaba ficando pior ainda. Inclusive, tem situações em que um olho rotaciona, que é característico de plano adequado, e o outro não. Gera até dúvida. Então, a gente tem que analisar o todo para entender realmente se esse paciente está adequado ou não na anestesia, ok? Agora, você vai me perguntar se é difícil. É difícil? É. É um pouco difícil. Por isso que a gente tem que ter prática, nós temos que ter treinamento, a gente tem que estudar, tem que participar da rotina. Não é fazer um, dois, três animais que a gente vai ter essa percepção. Então, obviamente, como tudo na vida, a gente tem que ir treinando para entender ali a essência da anestesia geral, para não ficar só viciado nos monitores, no monitor multiparamétrico, porque uma hora ou outra ali ele pode pifar e a gente não tem como saber se esse paciente está adequado ou não na anestesia. Então, é muito importante que a gente monitore o paciente, obviamente, com monitores precisos, avaliar todos os parâmetros fisiológicos, mas, obviamente, que somado a isso, os reflexos protetores, posicionamento de globo, é extremamente importante para a gente caracterizar esse paciente numa anestesia geral, ok? Então, estuda aí, meu velho. Bom, pessoal, espero que com esse vídeo a gente tenha sanado um pouco dessas dúvidas de quando a gente pode usar e como avaliar os planos anestésicos nos nossos pacientes, ok? E lembre-se de postar dúvidas, comentários, críticas. Como eu falo, a gente responde tudo. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau, tchau.